A filha da jornalista Sandra Annenberg, Elisa mudou radicalmente o visual, e a semelhança entre ela e a mãe surpreende. Na última quarta-feira agora, a jovem de 19 anos, filha de Sandra com o marido Ernesto Palha, encantou todo mundo ao mostrar o resultado de sua mudança no visual antes de voltar às aulas. Ela resolveu fazer mechas iluminadas no cabelo dela e ficou ainda mais linda. Uma iluminada no cabelo antes de voltar para a faculdade, escreveu Elisa bastante animada. Todo mundo gostou e uma fã disse que ela ficou uma mini Sandrinha, brincou uma admiradora, enquanto outra comentou dizendo que ela é a Xerox da mãe hoje e quando era mais jovem. Muito linda!